Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos resolver um exercício sobre torção. Um eixo oco de aço com diâmetro externo de 75 milímetros e espessura de parede de 2 centímetros está sujeito a um torque puro de 5 milímetros. O modo de velocidade transversal do aço é de 80 gigapascal. Determinar a tensão cisalhante máxima no eixo e o valor do ângulo de torção em graus para um comprimento de 2 metros e meio. Vou representar aqui o eixo como é que trata-se de um eixo oco para poder fazer a representação da tensão de cisalhamento. Então aqui nós temos a parte oca e aqui nós temos a parte que envolve a parede. Então, no caso, o diâmetro que foi dado aí é um diâmetro de 75 milímetros. A parede é de 2 centímetros. Então, quer dizer que aqui nós temos 20 milímetros em cada um dos lados, tanto do esquerdo quanto do direito, claro. Então, no diâmetro interno, nós vamos descontar os dois lados de parede. Então, quer dizer que esse diâmetro aqui é de 35 milímetros. Para poder obter a tensão máxima, como o torque foi aplicado, nós vamos ter que escrever o seguinte. A tensão, ela vai ser o torque vezes uma distância máxima em relação ao centro, que eu vou chamar aqui de R, dividido pelo momento polar de inércia para um eixo oco. Então, a tensão cisalhante vai ser o torque 5 mil newton metro, eu vou passar para newton milímetro. Essa distância máxima em relação ao centro, ela vai ser de 37,5, que é a metade desse diâmetro. Em milímetro também. Dividido pelo J, que seria o momento polar de inércia para a torção. Então, é o π vezes o diâmetro externo à quarta, menos o diâmetro interno à quarta, sobre 32. Aí, nós vamos encontrar uma tensão cisalhante máxima de 63,36 MPa. Outro item pede o valor do ângulo de torção. Então, a rigidez à torção. Então, a rigidez à torção, ela é representada pelo ângulo de torção. Vai ser um T vezes o comprimento, dividido pelo momento polar de inércia, vezes o módulo de elasticidade transversal. Torque foi dado, o comprimento foi dado. Aqui, o J vai ser o mesmo J que nós usamos aqui. E o G seria o maior de elasticidade transversal, que também tem 30 GB. Aqui, nós temos que tomar cuidado com o seguinte. Teta igual T. Vamos fazer 5.000 Nm, transformando isso para newton milímetro. 5 milhões. Comprimento, 2 metros e meio. Vamos passar para milímetro também. 2.500 milímetros. O J. O J foi dado. E, nós já usamos anteriormente, né? 75 a quarta, menos 35 a quarta, dividido por 32. E aqui, nós temos um G de 80 GB. Como eu estou trabalhando em milímetro, eu vou passar isso aqui para 80 MB. Então, 80.000 GB, ou melhor, 80 GB passando para MB, vai ficar 80.000 MB. Então, o ângulo teta, para essa condição, ele sai em radiano. 0,0528 radianos. Aí, nós vamos lembrar que 180 graus equivale a π radianos. Como nós temos 0,0528 radianos, vai corresponder a x graus. Esse x graus, ele é igual a 3,0255 graus, ângulo de torção para esse comprimento, neste torque. Pode se aventar, alguns detalhes importantes, como se, por exemplo, quisesse fazer o dimensionamento. No dimensionamento, nós substituiríamos esse tau aqui pela tensão admissível. E existem casos onde não é dado o comprimento. Quando não é dado o comprimento, você faz um ângulo de torção em relação a um comprimento unitário. Então, ficaria, no caso da rigidez, isso se não é dado. Aí, você vai trabalhar com uma rigidez em função do comprimento. Então, seria um θ sobre L, radianos por metro, radianos por milímetro, que seja, T sobre Jg. E, no caso da tensão, seria outra forma de dimensionamento. É a tensão admissível igual a T vezes a distância dividido pelo J. Então, ficou a dica aí, tá? Esse tipo de resolução, no caso da tensão de desalhamento, para um eixo oco. Se for um eixo maciço, esse J vai ser substituído aqui, então, ao invés de trabalhar com diâmetro maior e diâmetro menor, nós teríamos o quê? Nós teríamos que T vezes a distância sobre π D a quarta sobre 32. Pensando um eixo maciço. Esse R, nós podemos admitir que ele é metade do diâmetro. Então, aqui, nós podemos chamar que R seria o d sobre 2. Então, podemos fazer isso aqui. Torque vezes o d sobre 2 dividido por π d a quarta sobre 32. Conservou a primeira, multiplicou pela segunda invertida, então, vai ficar π d a quarta. Vou cortar esse d com um d daqui, vai sobrar d ao cubo. Vou cortar esse 32 com esse 2 aqui, vai sobrar 16. Então, a nossa tensão de desalhamento passa a ser 16 vezes o torque dividido por π d ao cubo. geralmente, nós queremos calcular o diâmetro numa condição de desalhamento máxima ou desalhamento admissível. E aí, nós podemos fazer com que essa fórmula fique o d é a raiz cúbica de 16 vezes o torque dividido por π vezes a tensão. Essa aqui seria uma forma para poder calcular o diâmetro de um eixo maciço. Então, deixei as dicas aí para quem precisa fazer resolução de exercício de torção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixe o like, ative as notificações e até o próximo vídeo. tchau. 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 Tchau.